E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui Murder, e hoje, mano, vamos que vamos ver quem que vai ser inocente, detetive ou assassino, né? E eu tô aqui com o Nerd E aí, galera, beleza? Aqui na Rizeitor Com Adriano Underline Flores E aí, galerinha, beleza? Também com o Mão Mão, Quest Studios, aí, tá bom É nóis, galera, bora tomar partida, se você gosta de Murder, deixa like, muito, muito like, sério, sério não, né? Pro Murder continuar aqui no canal, é nóis, tamo junto e bora pra partida Beleza, galera, vai começar aqui, mano, a primeira partida de Murder, vamos que vamos, então, e começou, sou inocente Ai, meu Deus, olha onde eu nasci Eu sempre caio de inocente, velho Eu sou inocente também, cara Vocês são tudo inocente, tem certeza? É, eu sou Eu sempre caio de inocente, velho, não é possível, não É, mano É? É Tem certeza? É Hummm Eu não acredito muito de vocês, não, meu irmão Ó, tão pedindo o print ali, ó, vem cá, vem cá, todo mundo, vem cá, eu sou o Murder, vamos tirar print com esse povo Sério? Você vai fazer a trolladinha lá? Aquela trollada? Vamo, 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 vamo Tá, qual a coordenação é aqui? Aqui no meio do campo, no meio do campo Tá, peraí, vamos, tá, marca aí com todo mundo No meio do campo, nossa, galera, a maior trollada Nossa, o cara é muito escroto No meio do campo Tô aqui, tô aqui Ai, meu Deus do céu Então, espiara, espiara Print Cadê tu, Pedro? Print no meio do campo, ó, tô chegando Tá, vamo lá É o mão, hein, galera Ó, tem que ver se tá todo mundo aqui Fica pra cá, mão Fica do lado aqui, ó Print no meio do campo Fica aqui, ó, todo mundo do lado do outro Calma aí, acho que não chegou todo mundo ainda não Calma Mão, hora que você for Hora que você for matar, velho Você fala Aham Aqui Vai Cadê, viu pra cabendo Vem, Dredria Ó, o maluco lá tá fugindo, ó Nossa, quantos traga Ah, tão ouvindo, tão ouvindo, tão ouvindo, tão ouvindo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vamo, vamo Vem, galera Nossa, você tá lá Bora, para cá, Pedro Para, print Bora, print Bora, print, vai Olha isso, velho Caraca, João Olha quanta gente, mano Vai, vai, vai Vem para a gente por no Meu Deus, velho Agora Mano, olha quanta gente aqui Vem todo mundo, Prince Já tá todo mundo, relaxa, vai Vão, conta Vai, irmão, tá na hora já Vamo lá, um, dois, três Olha o Prince matando geral, galera Corre todo mundo, cadê? Corre, corre Vai, irmão, corre Não, ele foi atirar em mim, atirar em mim agora, não Faz Ele matou o Maldito Quis trolar, se ferrou ainda mais Boa, galera Conseguimos aqui matar o Mão Depois dessa trollada que ele fez com os inscritos Mas eles tiraram a print, pelo menos, né? Conseguiram tirar a print, galera É nóis, então bora pra próxima partida Beleza, galera, vai começar aqui a outra partida Bora que bora, então, ganhar isso aqui Ei, irmão, ei, irmão, ei, inocente Queria ter matado o Pedro primeiro Ah, eu tomo tiro Ah, meu Deus, esse lugar é escuro aqui Cara, eu tô puto, velho Porque, mano, nossa, que ódio Eu não quero inocente Ah, eu preciso descobrir onde acende aqui E aí, Nerdista, vem ele me matar Não, não, não matou não, matou não, matou não É o Nerd? Eu não tô matando ninguém, não, velho Eu só passei, não, eu nem matei ele Eu só passei por eles O mano tá plantando, tá plantando aí, viu Pra não matar Semendo o Discord, apagaram a luz de novo Sai, irmão, não, tenha piedade um pouquinho, vai Sério, senhor, você poupa um pouquinho, vai Não sou eu, não Quero tentar acender essa luz aqui Será que é aqui? Ai, meu Deus Adriano, mano, tá me seguindo Ai, eu vou, é Irmão, vamos te Irmão, por favor, irmão, amigo Sai, Nerd, piedade Um pouquinho só É, tô ligado Piedade, né, Pedro? É, piedades, meu Sei como é Eu acho que é o Adriano, viu Ah, achei, não É o Juca Gplay Juca Gplay Ô, Juca Eu tô correndo Ai, ai Eu tô lá em cima Ele tá lá em cima, quer dizer, velho Mano, ferrou, juro, é ele Vai, alguém tem arma aí? Calma, calma O Adriano, o Adriano Eu não peguei nenhum scrap ainda Vai, Adriano Juca Gplay, mano Eu tô com arma, mano Mas eu tô lagado Ai, meu Deus Peguei arma também Tô com arma também Então vai, Baiano Calma, eu te acho ele Juca Gplay, Juca Gplay Não sei, ele tá com skin de Alex Tá aqui, Pedro Ele tá por aqui também, mano Eu tô com arma, tô com arma Então eu vou achar ele Cara, a galera fica me seguindo, mano É horrível Você tem o mel, né, Barça? Você é meloso Cara, tem três aqui me seguindo, cara Pelo amor de Deus Cadê? Achei Boa, Nerd Nossa, velho Boa Hora que eu ia atirar, velho Olha a minha arma que da hora Meu Deus do céu, muito linda Boa, mano Ganhamos aqui mais uma partida de murder, galera Então, bora que bora pra próxima partida Beleza, galera Vai começar aqui outra partida Bora que bora, então E começou Boa Mano, não acredito, eu juro Sim, bagulho de kit não funciona Não funciona É, não acredito muito Eu só tô vindo de inocente Sei como é, sei como é Sério, eu tô ficando, tipo, sabe Triste pra caramba E, tipo O que aconteceu? Não, não, não Morri de susto Levei um susto Eu souzinho, morri Caiu uma cabeça Do nada Sério? Que dói Morte triste Já achei nenhum fragmento ainda, velho Ai Que isso? Que isso Usaram o teleporte, hein Usaram Mano, é o Adriano É o Adriano É você, Pedro Tá mandando um caô pra mim É, tchau Toma Nossa, velho Olha que eu abri a porta, mano Eu me assustei quando o Pedro me matou Ah, velho Faz aí, como que é? I'm doing good Eu não vou fazer não, meu irmão Faz, por favor Por favor Por favor, faz Por favor, vamos preparar a próxima partida Ah, o cara tá Ah, mano Então é nóis, galera Vamos pra próxima Tô bem triste Beleza, galera Vai começar a partida Vamos que vamos então E começou, velho Ih, nasci na frente do Mão, velho Ah, meu Deus Ih, eu acho que é uma nerd Eu não tô te vendo Ah, ali Mano, eu sei lá Já mataram alguém, viu Já? Já mataram dois Que isso? Então não é o Mão É o Pedro Que demora muito é o Pedro Pedro, né, do Mão? Sai de trás perto de mim, gente Pelo amor de Deus É o Pedro É o Pedro, eu já vi, já Pedro Que Pedro, velho Baiano louco, João É o Pedro Só porque você falou Ah, olha isso, cara Ah, olha isso, cara Ah, Adriano Eu imaginei o Pedro Tinha na frente Lá dentro do cara Pô, eu tô falando, cara Sai da frente, galera O cara tá seguindo a Adriano Eu iria matar o Pedro Enego Fica na frente Olha o rage, galera Pelo amor de Deus Cadê o Mão? Cadê o Mão? Cadê o Mão? Mão Pô, mano O Pedro vindo no corredor Eu ia dar um tiro nele, mano Eu ia dar um tiro nele, mano Certeza, Mão? Eu tenho uma bússola, viu? Falta eu e você E eu tenho uma bússola Eu não tô no lugar nenhum, não Rapaz Você não é homem, né? Você vai tá com arma, hein? Cuidado Se eu não sou homem, não Eu não sou, não Não Toma Nossa, velho Caraca, tio Nossa, ganhamos mais uma, galera E, Adriano O que você tem a falar aí, mano? Ah, eu ia te matar, mano Eu tenho culpa de que os inscritos Ficam seguindo Ficam na frente É, mas eu que Você é famoso, né? Se tem o mel Ah, meu irmão Então é nóis, galera Bora pra próxima partida Beleza, galera Vai começar aqui outra partida Vamos que vamos, então E começou Ah, inocente Agora você é inocente Ah, agora eu sou inocente Mas aqui que adianta Ah, olha lá Ali eu ainda continuo seguindo Ah, não é possível, mano Rodrigo, eu tenho o mel Quando o mel é bom Dá, mano Não dá Galera, não tem problema nenhum Você quer spring Você tira spring Lá fora, cara Mas aqui é difícil Todo mundo seguindo Não tem como jogar É, é meio difícil mesmo Ô, mãe, mano Ferrou, juro Eu tô tenso Porque É o mão, é o mão É o mão Não sou eu não Que isso Sou inocente Quem que é, então, nerd? Fala É o mão Não sou eu É o mão Porque se não fosse o nerd Eu falava quem era Eu sou o mão mesmo, velho Dá o mão, então Ferrou Eu que sou detetive Não sou eu É o mão, nerd Mata o mão, nerd Todo mundo Falou aí que é o mão Morreu, viu Ah, mão Você é bem safadinho, viu Mas, galera Ganhamos mais uma Bora pra próxima Beleza, galera Vai começar aqui outra partida De murder Vamos que vamos Então, ganha isso aqui E jungle é o mapa agora, velho Jungle Welcome to the jungle Welcome to the jungle Maravilha Ô, vou falar a seriedade aqui agora, velho Gastei 5 mil à toa Também Eu não gastei nada Outra vez que eu gastei o vim de murder Ai, velho Eu botei pra querer vim de murder Sabe que meu sonho é ser murder, tá ligado É tipo de consumo É o nerd, acho É o nerd Eu não conheço esse mapa direito É sério, velho Eu também nunca joguei nesse mapa, velho Ah, não dá pra subir, né Ah, menininha, menininha Eu já tava tentando aqui também Mano, tá bem tensa a partida Porque eu nunca joguei nesse mapa, velho É eu É questão de ir, velho Corri Não é eu, Adriano Ah, deixa eu ver Posso dizer quem é? Quem, quem? É claro, se não for um de nós É daqui não É o Vic Games BR Então, beleza Ih, eu acho que ele tá por aqui Adriano, me dá fragmento, mano Já entregaram já Eu sou o Gunner, o animal Sério? Vou, então eu achei ele Vai, vamos subir a cachoeira Vai, Adriano, vai Vai, amor Sobe a ladeira Vou falar Ele tá perto da ponte, velho Da ponte? Ponte, sim Uma ponte de árvore que tem no meio Nossa, que raiva subir isso aqui Tá em cima da árvore Em cima da árvore na ponte Em cima da árvore na ponte, Adriano Eu tô aqui na cachoeira, meu irmão Em cima da cachoeira Eu tô de covardão aqui embaixo da água Ah, meu Deus Tá matando todo mundo Ele vai matar Não, vai, não Vai, ele vai matar Nossa, matou dois aqui Mano, caraca, tio Eu não acho essa ponte que vocês estão falando É, ela é uma menina Ah, não tem como subir aqui não, Adriano Pode descer Ele tá na casinha Adriano, Adriano, ele tá aí embaixo Adriano, na casinha ali, tá vendo? Na casinha, Adriano Embaixo da casinha Embaixo da casinha Agora tá dentro da casinha Tá dentro da casinha Na frente Matou um Boa Olha, tá na água Tá na água, na tua frente Mata, Adriano Boa! Aê, Adriano O que é assim, mano? Quando não tem ninguém na frente É um tiro, um kill, cara Só tem um tiro Ó, como você tá, hein? É assim que funciona O problema é que fica todo mundo andando na frente, meu irmão Mas aí, ó O que é que funciona assim, Adriano? O que, meu irmão? Sou rei do mundo Mas, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que se ouve até a final Se você gostou, deixa o like Que é muito importante Lembrando que o canal da participante Estão aí na descrição, né? Do Crash Studios e do Nerdzito E também minhas redes sociais Estão na descrição Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Um beijo do canal Tem o aplicativo do canal pra Android E também, galera Dia 23 desse mês, né? É, desse mês, óbvio Vai ter o Festival ADR Lá no Rio de Janeiro Então, mano Compre os ingressos Que é muito importante Se você quer conhecer Tá acabando Todo mundo da ADR Compre os ingressos Vai ser muito firmeza, beleza? Deixa o like nesse vídeo Pra ter mais murder Dá um tchau, pessoal Falou Tchau, pessoal Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau